Give me fuel, give me fire, give me that one, try to zah, uuh! We're going to get the speed of the game. We're going to get the speed of the game. The speed of the game is on the 8, 251. Então, vamos lá. Sou aqui da categoria Standard, Maurício Popa na direita aqui acertando o seu semente-rede aí pra atormentar a concorrência das vias. A gente vai ter que ir para o seu semente-rede aí pra atormentar a concorrência das vias. Vamos lá. 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 Acelera esse gol, meu. 889. Acelera esse golzinho branco, valente, aspiradão, mas não segurou a pressão. Vamos lá. 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 Obrigado.